A gente vai agora ao vivo até o Parque Tecnológico, onde está a Cláudia Neis. Hora boa agora para quem está visitando mais um dia do Show Rural 2023. Hora de almoçar no restaurante. São 4 mil refeições que são servidas simultaneamente. Fala da grandiosidade desse momento da feira aí. Cláudia, boa tarde, Cláudia. Olá para você e a todos que acompanham o Jornal Tarubá 1ª edição. Quinta-feira de muita movimentação aqui de novo no Parque Tecnológico, onde acontece a 35ª edição do Show Rural. Agora meio-dia, aqui muita gente aproveitando uma sombrinha, né? Ou para descansar após almoço, ou esperando aí a sua vez a fila do restaurante diminuir um pouquinho para conseguir almoçar. A gente está então na frente do restaurante, né? Que é uma das opções de alimentação aqui no Parque Tecnológico. Existem alguns outros pontos de alimentação, mas a maior parte das pessoas prefere mesmo. É aquele almoço caprichado, né? Que é servido aqui no restaurante, com um cardápio variado e acompanhado por uma nutricionista. Todos os dias existe aí um cardápio diferente. Então cerca de 80% dos visitantes vêm até o restaurante e almoçam por aqui, né? O almoço custa 40 reais por pessoa e crianças até 10 anos de idade não pagam. Mais um dia de calor aqui no Parque Tecnológico. Muita gente aproveitando a sombrinha aí para descansar um pouquinho pós-almoço, para depois continuar a visitação pelo Parque Tecnológico. Hoje o penúltimo dia então. Muitas autoridades tentando chegar aí ao Show Rural ainda. Entre eles o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Também temos deputados chegando, representantes do Estado. Muita gente para chegar por aqui ainda. A gente, claro, acompanhando essa movimentação toda desde cedo. Ainda tem muita coisa a ser vista aqui, né? Você que ainda não veio conferir as novidades do 35º Show Rural ainda dá tempo. Hoje até às 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, os portões estão abertos. Amanhã então tem o dia todo para vir aqui fazer essa visita. A gente sempre reforça que os cuidados com a saúde são importantes. Aqui muito calor, o sol muito forte, então protetor solar, um boné, um chapéu. E aproveite para vir aqui conferir aí todas as novidades e as belezas também do parque. Temos aí jardins, temos flores, temos novidades para todo mundo, todas as idades. Inclusive muitas famílias hoje passeando por aqui, caravanas inteiras, com a família toda vindo aí passear e conferir as novidades do Show Rural. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações daqui. Obrigado, Cláudia. E todos são convidados também visitando mais um dia do Show Rural no Parque Tecnológico a visitar o nosso stand, o stand do Grupo Tarobá de Comunicação.